8º quadro Aqui encontramos o pecador aproximando-se do seu fim, com o corpo cheio de dor e a alma cheia de temor da morte. A morte, o esqueleto, veio numa hora inesperada e pouco agradável. Os prazeres enganadores do pecado foram embora, e tem de encarar, na sua realidade, o terrível salário do pecado. 9º As agonias do inferno já se agarraram à sua vítima. Embora ele agora deseje orar, encontra dificuldades para ter comunhão com aquele cujo amor desprezou. Os velhos amigos têm medo de permanecer ao seu lado no leito da morte e as vãs palavras de conforto já não o ajudam. As suas riquezas, provavelmente mal adquiridas, não podem prolongar a sua vida nem salvar a sua alma. 10º É impossível para ele concentrar os pensamentos em Deus, porque o diabo não lhe dá essa oportunidade. Tudo aquilo que ele amava, e para o qual vivia, agora zomba dele. Nem o seu pastor infiel e provavelmente não convertido, pode ajudá-lo. 11º Ele começa a experimentar que o renda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Hebreus 10 e 31. Esperava prestar contas com Deus num dia conveniente ou no seu leito de morte, mas agora é já muito tarde. Milhares de pessoas morrem de repente sem oportunidade de procurar a Deus. E, portanto, essencial buscar a Deus enquanto se pode achar. Em vez de ouvir as palavras salvadoras e confortadoras do seu Deus, este pecador moribundo, que rejeitou a graça e o amor do Senhor Jesus durante a sua vida, ouve agora a voz do seu juiz, dizendo, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41. E, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois de sujuízo, Hebreus 9 e 27. E, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois de sujuízo, Hebreus 9 e 27.